Preparo de macarrão caseiro. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois o trigo. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois o trigo vai adicionando até a consistência desejada. Despeje a massa em uma superfície para que você possa fazer a mistura da massa até tornar uma massa consistente, homogênea, não muito dura nem muito molho, não pegajosa. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois o trigo vai adicionar. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois a eficaz. Mistura os ingredientes, ovos, água e depois a eficaz. Com um pano de prato, por mais ou menos uns 30 minutos para darmos início à abertura da massa. Para dar início à abertura da massa, forramos a mesa com um pano e vamos adicionando trigo, né? Para que durante o procedimento de abertura, o rolo não cole na massa, perfurando a massa. E vamos adicionando o trigo na medida que for necessário. Vamos ao passo a passo. 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 Aqui finalizamos a abertura da massa, né? Lembrando que ela não pode secar demais, nem ficar muito mole para darmos início ao corte da massa. Neste caso, eu cortei a massa em dois centímetros, tá? Obtive quatro pedaços, peguei um quarto deste pedaço, tá? E foi dobrando que a espessura dessa dobra foi mais ou menos de quatro dedos. Depois, depois que eu obtive esse filete, eu dobrei um sobre o outro e fui numa tábua e iniciei os cortes. Lembrando que esses cortes vão depender da espessura do macarrão que você quer, ou mais fino ou mais grosso. Aí você vai cortando bem fininhos, né? E à medida que você vai cortando esses filetezinhos, você vai colocando sobre a mesa, espalhando sobre a mesa para poder secá-los. Com os outros três pedaços restantes, faz o mesmo processo. Vai dobrando, né? Depois cortando e espalhando sobre a mesa. E depois cortando e espalhando sobre a mesa. Depois de cortar todo o macarrão, deixamos sobre a mesa por um tempo para poder secá-lo. E para ele não grudar no outro, geralmente usamos o trigo ou o fubá. E ele vai ficar por um tempo sobre a mesa até observarmos que a massa está durinha, né? Não esteja grudando no outro. De tempos em tempos podemos fazer a movimentação nesse macarrão para poder secá-lo mais rapidamente. Aí está pronta a massa, né? Para fazermos aquele maravilhoso macarrão caseiro. E aí 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 E aí